Essa noite eu não durmo mais Me bateu uma saudade, vontade de voltar atrás Resolvi olhar as suas fotos Saber como você está Parece até que tem alguém Fiquei mal por te ver bem Eu aqui, nessa mesa com meu celular Tô sendo pra ele descarregar Apaguei o seu número, mas não esqueci Tô com medo de te procurar Tô com medo de não aguentar 10% ainda dá pra ligar Amor, só me fala onde você está Não me deixe jogado num bar Fico bem se estiver com você Me ajude a parar de beber Só me fala onde você está Se ainda mora no mesmo lugar Se também tá bebendo e sofrendo Bateria acabou, tô quase enlouquecendo Tô precisando falar com meu amor Alguém me empresta um carregador Alguém me empresta um carregador